E aí galera, tudo bem com vocês? Eu prometi para vocês na semana passada que nós iríamos fazer a pré-venda da Bosch GSB 12V30 nova, com mandril metálico. A única parafusadeira, furadeira, com mandril metálico de 12V disponível no Brasil. Ah, existem outras. Não oficialmente, como uma planta de um fabricante no Brasil, com garantia em todo o território nacional. Então, a única furadeira, prêmio 12V, disponível hoje no Brasil, com mandril metálico. Tem gente que diz, ah Marcelo, mas foi só o mandril metálico que mudou? Não, pessoal, ela está mais silenciosa. Ela ficou muito boa com esse mandril metálico agora. Não é um mandril comum, é um mandril muito bem feito. É toda aquela qualidade e o preciosismo da Bosch, dessa marca debochada que eu sempre falo para vocês nos meus vídeos. Gente, quanto que está custando essa furadeira? O mesmo preço da anterior. Ou seja, muito mais barato. Olha só, no AliExpress, nesses outros sites aí, você já viu o preço dessa máquina aqui. E ela está custando R$ 1.200, mais R$ 1.200 de imposto. Ou seja, inviável. Em qualquer lugar do mundo, ela é muito mais cara. Essa parafusadeira tem um custo-benefício excelente. E o que é que ela vem nesse valor de R$ 899? Ela vem a máquina com maleta, a 12V30, com maleta, manual de instruções, carregador, duas baterias e a máquina. Olha só pessoal, duas baterias e a máquina. Está disponível já, basta você entrar no site aí agora, fazer a aquisição da sua. O preço está sensacional, você pode parcelar aí no site. Você pode comprar com o frete do FedEx, que você recebe muito rápido. Então está aí, começou a venda oficialmente com exclusividade. Não tem nenhuma outra loja no Brasil que tenha essa ferramenta. Isso é exclusivo nosso aqui na Delupo. Pode até algum outro site colocar a foto dela. Mas não será entregue esse modelo aqui, com certeza. Isso foi uma situação em que a Bosch nos deu preferência nesse produto. Então é um produto exclusivo aqui na Delupo. É um produto que você compra exclusivamente aqui na Delupo. Olha só, o que que vem? Duas baterias. Uma está aqui na máquina, a outra está aqui. Duas baterias e o carregador. Pessoal, o custo-benefício dessa máquina é excepcional, é extraordinário. Calculem só. Cada bateria dessa daqui custa em torno de R$150, R$170, mais ou menos. Vamos colocar aqui duas baterias dessa daqui, dá em torno de R$300, tá? Mais um carregador que custa em torno de R$200 também, são R$500. Ou seja, você está levando por R$390, essa máquina aqui premium, com mandril metálico. Qualquer concorrente dela vai estar custando muito mais caro, mas muito mais caro mesmo. Qual que é a vantagem do sistema 12 volts? Por que o sistema 12 volts é tão bacana, tão sensacional? Circunferência, pessoal. Aqui, o espaço que você ocupa aqui na mão, aqui, ela é menor que uma Bosch Go, tá? Esse espaço aqui. A empunhadura aqui na mão não tem bateria. Tem. Se você usar de 4 amperes, qualquer uma outra, passa. Mas você pode usar de 2 amperes aqui, ó. E você fica dentro da sua empunhadura. Então, tá aí, pessoal. Entre no site delu.com.br, adquira a sua 12V30 em primeira mão, com um preço sensacional. Nós não aumentamos R$1 no preço, porque é um modelo novo, está com o mesmo preço anterior, o mesmo preço da antiga. Então, pessoal, é uma prova que a gente sempre faz as melhores e mais honestas promoções para vocês. Aproveite e adquire a sua 12V30 aí, que já está disponível. Amanhã mesmo, já faz o envio para você. Corre, aproveite a sua, que tem poucas unidades. São somente 50 unidades dessa daqui. Então, os 50 primeiros vão se prestigiar com um preço muito bom, né? Eu tenho certeza que, quando chegar nas outras lojas, o preço vai subir, tá? Preço bom de lançamento dela aqui. Seria uma pré-venda, né, pessoal? Mas a gente já tem a pronta entrega, o produto. Então, já está sendo enviado aí para vocês a nova 12V30. Basta você adquirir a sua. delu.com.br. Muito mais que ferramentas. Valeu, pessoal!